MÚSICA Prefeito Imoclain tá bem presente com a gente! Um grande abraço ai! 전a pro perfil magenta, velho! !!musiheimer! É isso ai! Aqui o trio! Trio Maiandrus! Mas já tamo ajeitando aqui pra poder fazerногomias помinda na cidade de Pauli A gente sabia que essa dupla era boa né? Mas ela era nem de boa Quem ta gostando disso? Quem ta gostando? Júlio do ano que vem nós estamos sentindo aqui, conforme o prefeito Marquinhos aqui, viu? Tamo junto, viu prefeitão? Vamos cantar com vocês, tá com a mão? Vamos cantar com vocês aqui, vamos cantar junto. Vamos mora com vocês aqui, Deus é rico. Obrigado Marquinhos, boa chamada. Obrigado. Bora cantar com Deus é rico assim, ó. Aí é pra quem gosta de Nodão. Aô, sonhei com você. Acordado, já cansado. Nessa dor. Nessa dor. Você apareceu em mim, E sorrindo, me estendeu a mão, Se atirou em meus pratos, se beijou com emoção. E matando a paixão engolida, Num delírio de felicidade, Em soluço você me dizia, Amor e saudade. De repente, em menos de novo, De repente, em menos de novo, Você se transformou no mundo, E logo desapareceu. De repente, em menos de novo, Você se transformou no mundo, E logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, Me desespero. De repente, em menos de novo, Se as lágrimas molharam a troca, No meu travesseiro. Teu bem, como é maravilhoso, Sonhar com você. Amor, como é triste, Acordar e não te ver. Alô! 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 A tanto a paixão engolida, Alô! O delírio de felicidade, Em soluço você me dizia, Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no fruto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no fruto E logo desapareceu Quanto a conta em não de mim De desespero Que as águas molheram a cor De meu travesseiro De meu bem como é maravilhoso Vou sonhar com você Amor é triste acordar Uma salva de palmas do Adriano Magno Maladio Boa noite Carvalho Boa noite Carvalho E toda a comissão dessa festa Que espetáculo de festa Parabéns para os cantores É um dos maiores compositor do Brasil É o Alexandre Grande dupla do Brasil Parabéns Se Deus quiser eu não vou levar você em Selitinha também Um abraço passar Com Deus aí Valeu Marquinho Valeu Marquinho Valeu Marquinho Obrigado você Sem palavras Você basicamente Arrepio todinho aqui agora Sem palavras agora Todo mundo agitando Mudou o clima agora Joga a mãozinha pra cima Eu quero ver a energia Pra galera assim Alô Carvalho Tira o dedo Tchau 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 Lá 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 L Te vejo que não pudei, me deixou muito mais caro O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava bem esquecido, eu te achava moxa Mas tudo o que acontece ali, em um momento e um destino Vem, vem, é uma arte, é um ofício, mas é preciso cuidar Pra perceber que olha só pra mim, é o maior desperdício O seu amor pode estar no seu lado Vai, tiro, dedo, show! O amor é o amor que aquece na mão O amor tem sabor pra quem bebe a sua mão Eu hoje vejo, faz ninguém lembro que já estive sozinho Tinha serenha, seu marido, seu vence que ele cantava Ter filhos, traz-se um afagamento Que te sembra lá no sítio, em Carvalho Que te lembrou, vem, é uma arte, é um ofício, mas é preciso cuidar Mas tudo o que acontece ali, em um momento e um destino O que tem ele é uma arte, é um ofício, mas é preciso cuidar Pra perceber que olha só pra mim, é o maior desperdício O seu amor pode estar no seu lado Tira o dedo, show! É o amor, é o amor que aquece na mão O amor tem sabor pra quem bebe a sua água Levanta a mão pra cima, assim Levanta a mão pra cima, assim O amor é o amor que aquece na mão É o calor que aquece na mão O amor tem sabor pra quem bebe a sua água O amor tem sabor pra quem bebe a sua água O amor tem sabor pra quem bebe a sua água Vem ganhou! Vem ganhou! O amor tem sabor pra quem bebe a sua água Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pela senha e senhora maravilhosa Valeu, milagreira Valeu, tchau, tchau Obrigado pelo carinho Tchau, tchau, tchau E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.